Gente, tudo bem? Agora ele tá limpando um tambaqui, ó. Olha o tamanho. 3,5kg. Olha isso, ó. Olha como é prático pra limpar. Também é experiência, né, Jacó? Ah, acho que é pra 15 anos nos Estados Unidos. Quantos anos, Jacó? 15 anos. 15 anos? Olha isso. Olha o tamanho desse peixe. De quantos minutos você limpa um peixe desse, Jacó? Ah, rápido. Dá uns 6 minutos, Jacó? Não, não. 5 minutos. 5? 5? 5. 5, vai ter vindo, né? Ele é aliquilato, ela toca. É aliquilato. É aliquilato, ele é aliquilato. Olha isso. Ele vai cortar dentro do peixe. Muito prático, hein? Tem que ter força, hein? Não é para os fracos, né? Olha só, gente. Isso assado fica maravilhoso. Nossa, não pode ficar com o peixe, não. Só perdi a perdi. Muito bom, hein? Deixa eu pegar por aqui agora. O tempero que você quer, tia? Sal, pimenta, alho, pimenta, o que vai? É, é... Pega marido, vou ver a alisada. Pimenta do reino, tamarico, pimenta, calabresa. Ah, o tempero é o cliente que escolhe? Chiqui chum. É? Olha! Que chique, hein? Limão é fundamental, né? Salzinho não é do bom, não é, Kise? Olha lá, ó, gente. Tá limpo. Uma delícia. Pronto pra colocar tempero e assar. Tchau, gente. Tchau, gente.